Bom dia a todos, concordo dessa desculpa, sessão deliberativa, uma palavra à coordenação do plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. A 12ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela Barros de Lima Amério Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 8868-2019, entre outros, totalizando 28 processos, todos que tratam de aposentadoria, aprovados acordos nos 380 a 407. Relatora Conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 1684-2023, entre outros, totalizando 10 processos, todos que tratam de aposentadoria, aprovados acordos nos 480 a 417. Relatora Conselheira Substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 5455-2019, entre outros, totalizando 3 processos que tratam de aposentadoria, aprovados acordos nos 418 a 420. TC 3338, aposentadoria retirada de pauta. Relatora Conselheira Roberto Roberto Alves de Almeida Brito, TC 8603-2014, entre outros, totalizando 10 processos, todos que tratam de aposentadoria, aprovados acordos nos 421 a 430. Encerrado a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, foi facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Momento em que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Então, vamos lá. Excelências, em discussão à ata de coordenação e deliberação, vamos votar da conselheira Rosa. De acordo, presidente. Vamos votar da conselheira Alberto. De acordo também, senhor presidente. Também de acordo, aprovado, mais alguma medida? Excelências, antes de entrar a nossa pauta totalmente dita, está franqueada a palavra. Agora, sua excelência. Não tendo quem queira fazer uso, então, para a sua relatoria, conselheira Rosa, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora representante do Ministério Público nesta sessão. Senhor presidente, tenho um total de 12 processos a serem relatados na sessão e o nosso posicionamento está nos termos do ofício número 14, que foi enviado aos gabinetes de vossas excelências e é neste sentido que, nas informações ali prestadas, que estou me posicionando. É assim como... Perfeitamente. São 15 processos que foram encaminhados. Com a palavra do órgão ministerial, por gentileza. Bem, em quase que totalidade dos processos, a manifestação do Ministério Público no mérito pelo registro, eu reitero essas manifestações no sentido do registro dos atos de admissão, em apenas dois processos existem preliminares de nulidade, sob fundamentos diversos. Processo 15.845.2021, a nulidade referente à não adequação da unidade técnica aos termos expostos na ADM 665.5. E no processo 32.38.2020, referente à ausência de manifestação do titular da unidade técnica, como exige a lei orgânica. A manifestação do titular da unidade técnica seria um despacho de mero encaminhamento, o que não atenderia o devido processo legal estabelecido pela nova lei orgânica. Então, nesse sentido, eu faço apenas esses dois destaques, é conselheiro. E nos demais processos, eu reitero as manifestações pelo registro. Excelências, eu estou aqui refletindo a questão da não adequação do tema 6655. Eu só queria consignar minha posição, que todos sabem a respeito, no processo 15.845.2021. E com relação a essa segunda possibilidade, que é a ausência da, propriamente dita, da análise feita pela arquitetoria respectiva, porque ela não acaba por derradeiramente fazer a sua análise e encaminhar aquele relatório, conforme consta na lei. Eu aqui não me recordo, de fato não me recordo, se quando a gente faz aquela preliminar de nulidade, às vezes também está casada com essa emissão do relatório muito especial, tal qual fosse um checklist. Então, em função disso, eu vou submeter esta preliminar para ficar explícita, que aqui não é a questão do 6655 somente, mas a ausência mesmo do parecer conclusivo da unidade técnica. Então, eu vou submeter esta preliminar primeiramente, quanto a outra, faz só o meu registro, posição. E em ambas, eu também tenho essa posição que, de fato, tem até alguns processos em que eu estou trabalhando isso e também entendo que não há um parecer conforme normatizado na nossa valeu orgânica. Então, excelência, assim eu submeto, primeiramente, esta preliminar da falta do parecer conclusivo da unidade técnica, unicamente no processo 32-38 de 2020 da Relatorial da Conselheira. E daí, no mérito, nós vamos ver como se encamina. Então, em discussão de liberação apontada, quanto a este parecer conclusivo... Sim, por gentileza, eu poderia citar mais uma vez o número do processo? Hoje não, é no processo 32-38 de 2020. Sim, 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 já fiz o registro. E discussão e deliberação, como votaria a Conselheira Rosa? Sim, eu mantenho os termos do voto que... Superada. Tá. Conselheira Alberto. Foi relato do senhor presidente. Também nesse processo, faço a minha consignação que, como já explicitei antes, entendo também, quando há apenas uma manifestação da unidade técnica do seu titular, tal qual fosse feito um checklist, careceria, assim, de um parecer conclusivo como demanda à lei. Que fique só o consignado, né, o registro, também a posição nesse processo. No mais, assim, nesse assumimento da liberação de mérito dos processos, 15 processos relatados pela Conselheira Rosa. Em discussão e votação, como votaria o Conselheiro Alberto? Com a relatura, senhor presidente. Também acompanho. Aprovados. Excelência, eu não tenho processos para hoje pautados e queria também fazer um registro para consignação em ata que os processos da Conselheira Renata Calheiros, a ser pedido, sejam adiados para a próxima sessão desta Câmara da Liberativa. No mais, já encerrando a nossa pauta de hoje, mais uma vez, antes de encerrar a sessão, está franqueada a palavra da Vossa Excelência. Não tenho quem queira fazer uso, agradeço a terça de todos, desejamos saúde e convocando-os para os dias e horários normais de realização de nossas sessões. Obrigado novamente a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.